A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu fiz um curso de mentoria Com uma das maiores empreendedoras do Brasil E aí eu lancei um primeiro projeto Que foi o Jornada da Heroína Aqui em Teresópolis Fiz duas edições Em 2022 e no ano passado E esse ano Esse novo projeto Ele tem um outro formato Mas visa também resgatar A essência das mulheres Unir as mulheres, somar Como você estava até falando do projeto de somar Somar as mulheres Naquilo que a gente pode se ajudar Naquilo que a gente Resgatar a nossa feminilidade Se ajudar Nós sermos cooperadoras Umas com as outras Nessa minha linha de percurso de trabalho Eu no ano passado fui convidada Para ser coautora de um livro Que é esse aqui Que é a segunda edição, volume 2 Lugar de mulher é onde ela quiser Você é dona de suas decisões Eu trouxe esse aqui para você Muito obrigado E eu vou estar Eu vou estar inclusive na feira Nessa feira de empreendedorismo Vou estar lá Vendendo ele também E com autógrafos Para as pessoas que estiverem lá Esse aqui é para você Ele tem o prefácio da Camila Farani Que é uma Shark Tank Que é uma mulher também Que batalha Empresária, investidora E ela inclusive é a embaixadora desse projeto Lugar de mulher é onde ela quiser Esse aqui está no volume 2 Esse aqui E a gente acredita nisso Que a mulher tem o espaço de conquista E que a gente precisa Uma está ajudando e apoiando a outra Para vencer os seus desafios Inclusive quando você até falou Da missão do projeto do Somar Missão Somar A gente estava escutando Mobilizou muito a gente ali Porque Eu concordo com você Que a igreja Não é somente um espaço Institucionalizante De estar ali Institucionalizante que eu quero dizer assim De estar ali como igreja Mas como acolhimento O local de acolhimento A igreja Ela tem que sair de dentro A igreja tem que sair de dentro da igreja Exato E a igreja tem que trazer Tudo para dentro dela Independente Ah, mas a igreja é para orar Não, não é só não A igreja é para você realizar ações Para cuidar de pessoas É para você ser igreja Para você Exatamente Para você Eu sou uma igreja Você é uma igreja Adriana é uma igreja Exatamente A partir do momento Que você se preocupa com alguém Você é uma igreja É Para você acolher Para você estar ali Na ajuda Para você ser auxílio Para você ser Se colocar na disposição De ser usado Para aquilo que você veio ao mundo Qual é o seu talento Qual é a sua missão Então você está atento Aquilo que Eu acho que é esse Esse é o objetivo Inclusive dessas pequenas grandes mulheres Mais do que O que a gente ali Naquele dia Vai estar junto fazendo No sábado Que a gente espera Que todos possam estar As pessoas que estão aqui Possam estar lá com a gente Participar Participar conosco Conosco Já já nós vamos falar Isso Onde é O que é Como é que vai ser Mais do que isso Mas me apresenta Adriana A gente poder Estar aqui junto Inclusive eu conheci a Adriana Por conta desse projeto Não é Adriana Verdade Bom dia Hélio Bom dia Márcia Bom dia telespectadores Estou um pouquinho nervosa Hélio Estou muito nervosa De emoção É uma oportunidade Eu acho que hoje A gente dá um grande passo Porque eu me sinto assim Eu sou pequena Mas eu acho que a gente Quando tem um local de voz Eu não falo só por mim Adriana Eu falo por outras mulheres Outras mães Sou Adriana Sou moradora da cidade Teresópolis Sou mamãe atípica Tenho um filho No transtorno do espectro autista De 7 anos Tenho uma filha mais velha De 25 anos Sou casada com o Bruno Sou uma família atípica Aqui de Teresópolis Que estou envolvida agora No projeto Pequena Grandes Mulheres Essa oportunidade que a Márcia Mas você falou atípica por quê? Atípica porque eu tenho uma criança Neurodivergente Eu tenho uma criança Com transtorno do espectro autista Ele tem um comportamento atípico Fora do que a gente diz Que é a normalidade Para o desenvolvimento Das outras crianças E é muito difícil A gente receber esse diagnóstico E muitas de nós Tem profissões Trabalham fora No seu sistema de CLT Engessado no seu dia a dia E quando recebe esse diagnóstico A gente se despe Do profissional Da mulher que trabalha Que traz a renda Para dentro da sua casa E fica cuidando do seu filho A gente passa a ser mãe Passa a ser terapeuta É a busca por clínicas É a busca por médicos Exames, terapias Para o desenvolvimento Dessa criança E a gente pensa O que a gente vai fazer Da nossa vida profissional Como garantir a nossa renda E a gente tem que se reinventar Eu digo que a gente só tem Duas opções Ou chorar com o diagnóstico Pelo susto, pelo luto Que a gente passa De ter esse diagnóstico Que cai como uma bomba Em algumas famílias Ou a gente Depois que passa Esse momento de choro Tem aceitação A gente tem que começar A se reinventar como pessoa E foi assim comigo Eu sou enfermeira Por formação Trabalhei uma vida inteira Em dois, três empregos E quando eu recebi O diagnóstico do meu filho Lá em casa Foi nos dito Alguém vai ter que ficar Cuidando do Oliver Em tempo mais integral E a mulher Com esse lado de mãe Cuidadora Que tem Que já é nato Meu marido Foi trabalhar Continuou a vida dele Trabalhando E eu passei A ficar em casa E a gente Não é fácil não A gente Deixar A nossa vida profissional Não é fácil Então eu me reinventei Comecei numa brincadeira Na pandemia Num momento crítico Eu não estava morando Na cidade de Teresópolis Estava morando fora Então eu tinha Mais um agravante Que era a falta Do apoio Da família Por perto Dos vizinhos Amigos Parentes Meu marido Trabalhava o dia inteiro Chegava às 10 horas da noite E eu ficava A maior tempo Com meu filho Então eu comecei A fazer os vasos Artesanais Como uma brincadeira Faz daí mamãe Eu faço daqui A gente vai se falando Por telefone Até que um momento A minha filha O jovem Com essas ideias Empreendedoras Mamãe Eu vou montar Uma marca Para você Concreto Afeto Vai para o Instagram E eu disse Eu não vou fazer isso Eu não sei fazer isso Ela montou a marca Concreto Afeto Esse nome foi Minha filha Vitória Que inventou esse nome Deu esse nome Batizou a marca E comecei a fazer Os vasos artesanais Comecei com alguma Busca na internet Depois você começa A buscar sua identidade própria Até que uma vizinha Falou Faz um para mim E vamos vender Até que eu me vi No segundo momento No meio da rua Vendendo Ou divulgando O meu trabalho Muitas vezes Sem sucesso Muitas vezes Sem atenção Mas eu sou Brasileira Não desisto nunca Sou persistente Sou mãe atípica E elas são persistentes E guerreiras E continuei Faço técnicas Eu estava prestando Muita atenção No que você estava fazendo Mas aí a gente vai conversar Daqui a pouco sobre isso Porque senão eu vou entrar Num assunto aqui Quem está em casa Sabe o que eu estou falando E aí eu vou me aprofundar demais A gente não tem tempo A gente não tem tempo hoje A gente vai ter tempo Outro dia que vocês vão voltar aqui Hoje a gente não tem tempo Que é o porquê Isso Veja bem Isso é uma teoria minha Isso é uma teoria minha Eu conversando com a Letícia Que é minha amiga Lá da igreja Ela tem um câncer de mama E a gente foi para a casa dela E fomos conversar Por que ela tem um câncer de mama E aí ela Como ela está fazendo Um trabalho muito legal De conversar com pessoas com câncer E mostrar os direitos Da pessoa portadora de câncer Para ela fazer isso Ela teve que ter um Eu entendo assim Mas isso aí é um debate É uma conversa muito longa Com certeza É uma história muito longa Eu estou encantado Com o que você está me passando E já estou te vendo lá na frente Num projeto que a gente tem Ou vamos Quase comigo Sobre o espectro autista Conte comigo Precisamos Porque eu conheço Uma porção de pessoas Que precisam te ouvir E te confesso Eu estou escrevendo também Um projeto Porque me preocupa muito Essas mães que vivem Na economia informal Dentro da nossa cidade Exatamente Eu tenho uma porção de pessoas Que precisam ouvir O que você está falando E a culpa disso É da Márcia Que está te trazendo aqui A culpa Graças a Deus A Márcia Encontrei a Márcia Graças a Deus Nada acontece por aqui Essa é a sua ideia Márcia? É De transformar as mulheres Nesse ponto Isso Vamos colocar assim É o meu É o meu chamado Eu acho que é isso Não tem outra palavra Exatamente É o seu chamado É o meu chamado E ir fazendo essas conexões Essas pontes Eu fico feliz com isso Eu me sinto realizada Eu acho que é para isso Que esse projeto Ele surgiu E ir fazendo essas conexões Essas pontes Você tem ideia Márcia De quantas mulheres Em Teresópolis Precisam Desse teu projeto Eu imagino Eu imagino Eu posso falar Com conhecimento De causa Porque eu sei Porque elas vêm aqui Elas se apresentam Ontem mesmo Uma jovem de 33 anos Conversando comigo ontem Ela praticamente Me pediu um auxílio Me pediu um socorro E eu vou levá-la Vamos, vamos Vou levá-la O caso dela é depressão É crise de ansiedade É grave a situação dela E ela pediu um socorro Então eu já estou pegando o caminho Isso que você falou Dessa moça Da Letícia Da Letícia Que foi Basicamente foi o que me fez Entrar na psicologia Também não é para hoje Mas o que me fez Me entrar na psicologia Foi uma depressão Então assim Eu escolhi a psicologia Não foi por acaso Quer dizer Na verdade Era para eu ser psicóloga Mas foi através De uma depressão Lá com 19 anos Lá atrás Eu coloco Deus Adriana e Márcia Eu coloco Deus A frente de tudo Tem pessoas Que até nem gostam Dessa minha posição Mas eu coloco O programa é meu Eu falo o que eu quiser Por quê? Porque eu acho Que a gente Não está aqui à toa Não Eu acho que cada um De nós tem um propósito E muitas vezes Você para entender A dor do outro Você tem que passar por ela Com certeza Infelizmente Uma realidade Porque senão você não vai entender Nem vai fazer nada Nem vai fazer nada Se você não passar por aquilo Você não vai fazer Você se torna muito mais Empático mesmo Muito mais compassivo Muito mais ali Estando ali com o outro Entende mesmo O que o outro está passando O teu livro Está em lugar de mulher Onde ela quiser Eu acho O nome do livro É perfeito Porque lugar de mulher É onde ela quer Onde ela quiser ficar Eu vejo por aí Agora me fala Desse teu projeto Quando é Como é que vai ser Então Esse projeto Ele vai ter a primeira edição Agora No sábado Esse sábado Dia 13 De julho Nós vamos estar Nós e outro Mais outras A Carla está aqui com a gente E mais outras 10 mulheres Estamos no Varsia Shopping No auditório Do Varsia Shopping Esperando você De 10 às 16 horas Vai ser um prazer Receber você E sua família lá Nós estaremos lá Com outras mulheres Empreendedoras No auditório Na Sobreloja No segundo piso No Varsia Shopping E nós estaremos lá Esperando você E sua família Vai ser um prazer receber Vai ter brechó Moda Artesanato Adriana Posso falar um pouquinho Das nossas expositoras A gente está convidando Como a Márcia Vem falando aqui Para estarmos reunidas No dia 13 de julho De 10 às 16 horas No Shopping Varsia No segundo piso Subiu a escada rolante ali Você vai ver logo Uma decoração Com arco de bolas Vai ser recebida Por todas nós expositoras Tem o nome aqui De algumas expositoras Você me dá licença de falar Por favor Deixou Márcia Vasconcelos Mentorias Versates LV Brigadeiro Gourmet Paraíso Colorido A responsável Pelas nossas artes visuais Divulgação Do nosso projeto Artes da Ana A Karina Que é uma tatuadora Uma jovem tatuadora Concreto afeto Os vasos artesanais Feitos de concreto Decoração de ambiente Interno e externo Carla Istael Aromoterapia Cleide Cleide Artes Biscuit Caju Cosméticos Naturais Com a Carla Silvia Frutti E Mila Mila Brechó Brechó Obra do Berço Também vai participar conosco Obra do Berço Foi? Esqueci de alguém? Ana da Bijuteria Ah, Ana da Bijuteria Arte da Ana Arte da Ana São joias sustentáveis Hipoalergênicas Vai ser É o início de um trabalho Não é, Ana? É o início de um trabalho Isso E você vai precisar de parcerias Para divulgar, para tudo Nós temos Para esse primeiro A gente conseguiu também E agradecemos, inclusive Se não fosse o apoio E a parceria Inclusive o Diário É um parceiro Nós agradecemos muito Nós agradecemos também Lá no próprio Shopping Várzea O Ricardo Do Viva Saúde Do Thaili Asiático Ele oferece 10% de desconto Para quem estiver lá Quiser almoçar naquele dia É sempre um grande parceiro E temos os apoiadores Nós temos Apoiando a gente nesse primeiro E nós agradecemos Porque nem Pode falar Nem sabem do projeto ainda O espaço nosso Quintal Crest Que fica na rua Tietê No alto A Michele Quimos Fisioterapia A Academia New Fight De Taekwondo Cris Ribeiro Hair Design Baruki Aromatizantes E a Jennifer Cereja Ferran Que é escritora De livros infantis E professora Então esses seis Se uniram a nós Nesse primeiro evento E nos apoiaram E estão ajudando A gente a poder Fazer esse evento acontecer Aconteceu o nosso sonho Márcia Você Provavelmente Você saiba Com certeza Você sabe O que você está fazendo Talvez você não saiba O número Nem eu sei Absolutamente Não tem como saber Mas posso garantir Que é enorme O número de mulheres Que não tem um rumo Que perderam o rumo Que não sabem o que fazer E que podem criar Muita coisa Ah sim Mas elas próprias Elas próprias Muitas vezes A minha questão Também é Fomentar nelas A descoberta De que elas são capazes Através de outras Quando elas veem Outras mulheres fazendo Elas despertarem Será que eu também não posso? Sim Porque muitas vezes Elas sabem já E não tem direção Não sabem para onde ir Nem quem procurar Mas muitas vezes Elas nem acreditam Nelas mesmas Verdade É um comentário Mas mais uma pergunta Elas se vitimizam? Chega a esse ponto? Eu posso responder Um pouco sobre isso? Eu acho assim Que as vezes A gente não sabe A força que tem Como a Márcia falou Não sabe por onde começar Por isso que Aquela frase Unidas somos mais fortes Exatamente Porque eu tenho Acrescentar a Márcia A Márcia tem Acrescentar a Adriana E acrescentar As outras do grupo E assim vai Isso é muito importante A união Você está inserida Dentro de um grupo Você consegue Se sentir menos sozinha E vitimizar Realmente As vezes eu vejo Que infelizmente É um padrão psicológico Algumas pessoas Podem se vitimizar Porque o que eu falo Não é fácil Empreender não é fácil Não foi fácil para mim Não foi fácil Chegar aqui Estou feliz Por esse momento Por essa oportunidade De repente Se eu desistisse lá atrás Quando eu não vendia nada Quando eu ia para a rua Com os vasos pesados Botava e empurrava Num carrinho de bebê Na rua Porta a porta De repente Eu visse a dificuldade Horário reduzido Porque meu filho Tinha um comportamento Dentro do quadro do autismo Que não me permitia Estar aqui no dia de hoje Ele não ficava Com outras pessoas Mas em algum momento Antes desse processo De renovação Que está acontecendo Mas em algum momento Antes disso tudo Você Gente, por que isso aconteceu Comigo? Por que meu filho É autista? Por que Deus fez isso comigo? Você passou nesse processo? Hélio, eu vou te falar uma coisa Márcia Eu não tive isso Eu até fico um pouco constrangida Porque não desrespeitando A gente sabe que é um processo difícil Mas a Márcia é psicóloga Talvez seja o meu comportamento O meu temperamento A minha mentalidade Eu sempre fui de Eu vou chorar um dia Eu tenho uma frase Eu choro um dia Porque nem todos os dias do mês Eu estou sorrindo Eu sou um ser humano Como os outros Mas na maioria do tempo Eu tenho uma força interior Eu tenho uma alegria Eu tenho uma vontade Eu encontro muitas mães Eu espero que o meu papel aqui Seja realmente de incentivo Para outras pessoas Porque isso não pode ficar só com você Porque, gente É muito difícil Por exemplo Eu trouxe aqui um material Essa casinha Que eu faço Eu faço uma associação De material reciclável Eu uso as garrafas De água sanitária E faço o molde de concreto De repente Uma mãe Típica Ela vai fazer esse trabalho De artesanato Em um, dois dias Eu levo uma semana Aí a pessoa Pensa assim Ah, é uma semana Eu faço parando Eu paro para ir na terapia Eu paro para buscar na escola Eu não consigo Porque a criança quer um suco Quer botar uma roupa Quer ligar a televisão Mas é a maneira Que eu tenho como trabalhar E está tudo bem Eu não posso pautar a minha vida Na vida das outras pessoas Eu tenho que fazer Do jeito que eu posso E está tudo bem E vamos produzir Isso vai ser bom para a minha cabeça Isso vai gerar renda Para a minha família Mesmo que seja uma renda pouca Mas é o que vai ajudar No sustento Ou em um gasto De um filho Então as mães Têm que ter essa força Interior Que a gente Não tem que trabalhar Da maneira Produzida Da maneira Que o outro faz A gente tem que fazer Algo Que vai ser bom Para a gente Enquanto ser humano Enquanto pessoa Enquanto se sentir produtivo Ativo E sem contar Que a gente está em contato Com outras pessoas Não é, Márcia Conversando Descobrindo histórias De vida Isso é muito gratificante Isso faz muito bem Viu, Márcia O que você está criando? Viu, olha só Está criando uma opção Assim, tem outras Que bom, não é, Adriana? Que bom E tem mais, não é? Que bom, viu? Conte com a gente Estamos juntos Não, eu preciso E vocês contem comigo Contem com o programa Com o programa É de Caracena Com a TV Com a rede diária Jornal, rádio Televisão Contem com a gente Com certeza A gente vai divulgar Muito A Juliana está lá embaixo Assistindo o programa Produtora aqui Do nosso programa E ela vai conversar Vai levar isso Daqui para frente E eu preciso Já colocaram aqui Isso é de vocês, não é? É a página Da Concreto Afeto É, o Gilberto já foi buscar E eu preciso Tê-las aqui Mais vezes no programa Daqui a pouco A gente conversa sobre isso Ok? Ok Obrigada Porque por hoje Eu não posso mais Muito obrigada Muito obrigada Meu tempo está esgotado Mas a gente está só Iniciando uma história Pode ter certeza disso Muito obrigada Eu que agradeço a vocês Então está aí Gente Mais uma vez Olha, parece até que a gente Iniciou esse programa ontem Quando a gente começou A falar de empreendimento ontem O que aliás Eu falo muito disso Aqui no programa A gente fala muito Sempre Muito obrigado A esse número grande De pessoas que estão Pelas redes sociais Maria Felício E tantos outros Maria Felício sempre participa Com a gente Ela mora no Rio de Janeiro Sandro Ferreira Esse é o programa É de Carracena Muito obrigado A tantos Muito obrigado Já fiquei fã Dessa moça Ela vai aspirar A vida de muita gente Sandro Ferreira Falou aqui para você É uma função de gente Participando aqui Muito obrigado A todos vocês Eu vou para o comercial Daqui a pouco Eu volto para conversar Com uma pessoa O nome dele é Antônio E ele Também Aonde ele pertence A igreja Também é uma igreja empreendedora Também Cuida de pessoas Eu acho que é isso Que tem que fazer A igreja Sai de dentro da igreja E nós Que somos igreja Também saindo da gente Indo para as ruas Que as pessoas estão precisando Antes Deixa eu falar Sobre a Barra do Imbuí Começou uma obra Na Barra do Imbuí A Rua Doutor Oliveira Ela vai ficar interditada Durante alguns dias Até o dia 19 Então quando você tiver Que ir para a Barra do Imbuí Entrando ou saindo Você vai ter que passar Pela Narciso Martins Porque a Doutor Oliveira Está interditada Por quê? A empresa Águas da Imperatriz Está colocando Um tubo de água Que vai levar para Pimenteiras E agora chegou nesse trecho Entre a Narciso Martins E a A Presidente Roosevelt Então aquele pedacinho Da Presidente Roosevelt Até a Narciso Martins Vai ficar interditado Aliás já está Até o dia 19 Vai tumultuar o trânsito da Barra? Vai tumultuar Oi? Só sentido Barra Ah, só sentido Barra Então sentido Barra Quem está saindo Não está interditado É só quem está entrando É porque quem está entrando É lado direito E os tubos Estão sendo colocados Exatamente do lado direito Então vai ficar interditado Vai complicar o trânsito? Obviamente que vai ficar Muito ruim o trânsito Mas é necessário Essa obra Ok? Então vamos para o comercial Já já estou de volta Lembrando que Mesmo com a gasolina Que aumentou o preço De ontem De ontem Para ontem Está caro a gasolina O posto Santo Estevam Está lá no alto Com combustível de qualidade E o posto ecologicamente correto Porque a água que vai Para as redes pluviais A água que sai do posto Essa água é tratada Ela não vai suja E lá não tem esse negócio De óleo caindo no chão não É o posto ecologicamente tratado E é na rua Tietê No bairro de Araras E é lá que a gente abastece o carro E eu volto já Música